Nessa manicure russa eu vou usar essas duas ponteiras, ok? Vamos lá, a primeira coisa que eu faço é empurrar bem a cutícula com a espátula. Como você pode ver, fica essas peles grudadas nas unhas e é ela que eu vou tirar agora nesse momento com a ponteira bicuda, né? Eu começo a esfregar mesmo as unhas, primeiro com a intenção de tirar essa pele que tá grudada nas unhas. Essa pele é perigosa, elas é que causam as infiltrações, então tem que ser mesmo 100% removida, tá? E assim eu vou limpando a unha nessa zona, ao mesmo tempo que eu estou limpando a unha nessa zona, eu estou levantando cada vez mais a cutícula, né? E aí a cutícula vai ficando cada vez mais em pé, fica mais fácil então pra gente fazer a remoção, ok? Essa ponteira eu compro ela no AliExpress, é bem baratinha, gosto muito, trabalha muito bem. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a broca e vou ligar ela na rotação pra esquerda. Ela tava girando pra direita e agora é pra esquerda. Pra quê? Pra que eu possa levantar mais essa pele, pra que depois fique mais fácil de remover com a ponteira de bolinha, tá? Então, vamos lá. Da primeira vez eu estava usando a broca rodando pra direita. Agora eu tô usando ela rodando pra esquerda e estou apenas passando ela na cutícula, ok? Só na cutícula, sem encostar na unha, somente pra levantar mais essa pele, pra ficar mais fácil a remoção com a ponteira de bolinha, tá? Ter atenção com o bico da ponteira, que é pra não machucar a unha, não cortar a unha, ok? Muito bem. Agora a gente tira o pó, tá? Remove bem e aí a gente vem com a ponteira novamente e a gente vai verificar se não ficou alguma cutícula em algum lugar, né? Por exemplo, aqui no cantinho, eu costumo ter essa cutícula bem grossinha aqui nessas beiras e eu gosto de tirar pra ficar bem profundo, né? Quanto mais profundidade a gente deixar na cutícula, mais bonito fica a pintura, né? Que a gente consegue chegar com a pintura bem pertinho da cutícula, tipo manicure russa mesmo, tá? Em seguida eu venho com a ponteira de bolinha, também compro no Aliexpress, e eu vou novamente levantar mais essa cutícula. Então eu passo essa ponteira por baixo da cutícula. Atenção, é por baixo dessa cutícula branquinha que se levantou, tá? Essa parede, é mesmo por baixo. Ter atenção pra não encostar muito, né? Não raspar muito com essa broca na unha natural, tá? Então eu vou sempre passando por baixo com a intenção de levantar mais e mais essa pelezinha branca, tá? Essa cutícula branca, esbranquiçada. Aproveito, passo ali nas laterais do dedo, porque eu tenho essa calosidade nas laterais do dedo, tá? Então eu reforço bem ali, ok? Ali não dói, é uma calosidade, passo mesmo com força, que é pra remover bem essa calosidade das laterais do dedo, que no caso eu tenho, né? Passo dos dois lados, ok? Continuo reforçando, levantar a pele. Só que agora a gente vai remover a pele, né? Então a gente vai passar a ponteira ao lado da pele, tá? Não é por cima da pele e nem por baixo da pele, é ao lado, ok? Passamos a ponteira mesmo ao lado dessa pelezinha branca e assim a gente consegue tirar. Como se a gente estivesse empurrando essa pelezinha, tá bom? Não esquecer de voltar com a ponteira rodando pra direita, tá? No caso, a minha ponteira, eu uso ela rodando pra direita, né? Porque eu sou destra, então eu uso ela rodando pra direita. Se você é canhota, então é tudo ao contrário, né? Pra mim é pra direita, tá? O único momento que eu uso a broca rodando pra esquerda é pra levantar a cutícula, tá bom? Assim como eu mostrei no vídeo. Viu como é fácil? Vou repetir, nós passamos por baixo pra levantar e pra atirar, nós passamos a ponteira do lado da pele, tá? Do lado. E assim você vai empurrando a pele e vai retirando essa pele, ok? Agora o que eu tô fazendo? Dando uns retoques finais, né? Tô ali passando a ponteira novamente, verificando que não ficou nada, que tá bem lisinho, tá? Pra ficar bem lisinha, bem bonitinha. Eu adoro a manicure russa. Agora vamos tirar o pó. E depois o que eu vou fazer? Eu vou de novo com a ponteira fininha e vou passar ela onde? Aonde ficou a pelezinha, né? Aonde não saiu. Deixar mais fundo, dar um retoque, né? As minhas peles na lateral tem muito, sabe? Então por isso eu tenho sempre que voltar com essa ponteira ali pra dar uma profundidade nas laterais. Tenho muita pele na lateral. É como se fosse um calozinho, sabe? Uma calosidade. Por isso eu sempre volto e insisto com essa, com essa ponteira, tá? A outra serve mais pra tirar a cutícula. Essa serve pra dar profundidade. Lembrando que as duas ponteiras eu compro no AliExpress, ok? E aí, ó, vou dando mais profundidade com essa ponteira. Vou tirando aquela pelezinha do lado. Que é onde tem mais calosidade, no caso da minha mão, né? Se a cliente não tiver essa calosidade do lado, não insista tanto, né? Precisa insistir tanto, né? E aí, ó, vai ficando cada vez mais funda e mais bonita. Muito bem. Vamos tirar o pó, né, agora. Vamos ver como ficou. Olha que lindo. Bem funda. Né? Bem funda mesmo. Adoro. Assim a gente consegue chegar com a cor bem pertinho da cutícula, né? Fica uma cutícula bem bonita. Vou colocar um pouquinho de óleo de cutícula. Vou hidratar essa cutícula, né? Pra você ver de pertinho como ela fica funda, como ela fica bonita. Não tem corte, né? Não tem aquela marca do alicate. Fica parecendo que a unha nasceu assim e tá assim, linda, maravilhosa pra todos sempre. Vamos aqui tirar o excesso. E agora eu vou chegar bem pertinho pra mostrar pra você o resultado. Vamos lá. Olha isso, gente. Foca nisso. Dá vontade de gritar, né? É lindo. É perfeito. Adoro manicure russa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido como eu faço a manicure russa. Qualquer dúvida, manda mensagem. Partilha esse vídeo com a tua amiga. E aí O que é isso?